Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Aqui no canal, nós já aprendemos que o estresse afeta a nossa saúde de várias formas e que quando estamos estressados, o nosso corpo apresenta alguns sinais como batimentos acelerados e respiração ofegante, também conhecida como hiperventilação. Essa respiração rápida e curta não envia as quantidades necessárias de oxigênio para nossa corrente sanguínea, o que gera problemas físicos e psicológicos. Já reparou como um bebê infla sua barriga quando respira? Esse é o jeito certo de respirar, conhecido como respiração diafragmática. O diafragma é um músculo que separa o tórax do abdômen. Quando respiramos corretamente, o diafragma se comprime e desce na inspiração, o que infla nossa barriga e enche os nossos pulmões. E quando expiramos, ele relaxa e sobe, esvaziando os pulmões. Quer saber se você está respirando corretamente? É fácil. Basta colocar uma mão sobre a barriga e a outra sobre o peito. Se a sua barriga infla quando você inspira, parabéns, você está respirando corretamente. Mas se ao invés da barriga, o seu tórax é que expande e os ombros sobem, você está respirando errado. Todos nós nascemos respirando da maneira correta, mas ao longo da vida, nós alteramos a nossa respiração para o jeito errado. Isso acontece por vários motivos. Dentre eles, a preocupação estética de não expandir tanto a barriga, problemas de postura por ficarmos muito tempo sentados, e até mesmo por estarmos constantemente estressados com várias situações do dia a dia. Respirar corretamente traz inúmeros benefícios para a nossa saúde. A respiração lenta e profunda libera o GABA, um neurotransmissor que inibe a ação do sistema nervoso, provocando uma sensação de calma e relaxamento. Níveis adequados de GABA reduzem problemas como estresse, insônia e ansiedade, e diminuem as chances de desenvolver vários problemas de saúde. Além disso, uma respiração eficiente leva mais oxigênio às células, órgãos e tecidos do nosso corpo, o que, além de nos deixar com uma pele mais bonita, melhora as nossas funções cognitivas, como concentração e foco, já que o cérebro utiliza muito oxigênio no seu funcionamento. E se o sangue tem as quantidades certas de oxigênio, o coração não precisa trabalhar dobrado, o que reduz problemas cardíacos e depressão arterial. Respirar lenta e profundamente, além de melhorar a nossa capacidade pulmonar, faz o nosso corpo entender que está tudo bem, que não há nenhum perigo e que pode relaxar. E um corpo relaxado é um corpo saudável, já que cada órgão volta ao seu funcionamento normal quando não estamos estressados. Agora que você já sabe que o jeito que respiramos afeta diretamente a nossa saúde física e psicológica, precisa aprender a respirar do jeito certo. Primeiro, inspire lentamente por alguns segundos, inflando a barriga. Tente não mover os ombros. Depois, segure a respiração brevemente por um ou dois segundos, sem forçar. Em seguida, solte o ar bem devagar. A expiração deve ser mais longa do que a inspiração. Simplesmente deixe o ar sair lentamente. Repita o processo. O ideal é que façamos 10 respirações por minuto. Você pode praticar a respiração diafragmática enquanto medita, dirige e em vários outros momentos do seu dia. Se você praticar por apenas 10 minutos por dia, já começa a ir acostumando seu corpo ao jeito certo de respirar. Lembre-se que a repetição altera o padrão. Pronto. É só isso que você precisa fazer para começar a colher os inúmeros benefícios de respirar corretamente, como uma saúde melhor e se sentir mais calmo e relaxado. Porque mais importante do que pensar, é sentir. Então, sinta positivo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.